Estou tendo um teto preto. O que aconteceu? Meu Deus! Estou tendo um teto preto aqui, minha mãe. Não, não é teto preto, não. Eu deixei um pedacinho da laje de escapada pra poder fazer teto solar. Quem fez foi o Oscar. Oscar Neymar? Não, Oscar Pinteiro. O do... O que é do hortifruti que ele fazia? O que está acontecendo? Quem é esse homem? Oi? Oi, tudo bom? Tudo bom? Pois essa é a realidade que você vai ver agora. Mahaya. Mahaya está com macho. É isso mesmo? A sociedade não quer isso? Pois é isso que a sociedade vai ter. Mahaya tem um macho. Aí quer dizer então que agora, né, Mahaya? É o quê? Aí você ia querer dar pra esse homem no meu sofá que eu nem paguei? Porra! Caraca, me respeita, brother. Que dá no teu sofá? Esse aqui é um Maranhão, tá? Eu estou com ele agora. Teto Sonaira não foi lá? Não me traiu? Não pegou na cordona grossa do maluco do crossfit? É que eu... Eu resolvi também conhecer um querobel. Eu quero ver a explosão. Eu quero... Bum! Eita! Calma, Mahaya. Segura o refruti. É isso, brother. Ele está preenchendo todos os cantinhos do meu coração. Que ótimo! Os cantinhos do bolso devem ficar tudo vazio. Essa cara de pobre, né? Que porra! Oi! Meu Deus! Muito prazer. Desfrazer pra mim. Desfrazer, sinceramente. Porra! Se ela arrumasse um homem rico, sinceramente, agora vai arrumar esse fim de festa? Mãe, peraí! Mãe, peraí! Para de chorar assim também, Jesus! Espontâneo, maia! Ah! Tudo bem? Desculpa toda essa confusão. É. Eu me chamo Brit Esprit. Eu sou irmã da Marraia, viu? Encantada. Encantada é assim. Imagina quando acabar o encanto, né? Desencantada. Não dá um tempo. Alelua. Michael Marrone Jackson, seu novo cunhado. Ao seu dispor, viu? Ô, Cruelândia, qual que é a tua idade? Eu tenho 38 e é Maranhão. Maranhão. É Maranhão. Ok, agora não esqueço mais. Gente, olha que louco! Marraia e Maranhão. Parece dupla sertaneja, né? Mamá! Ih, deu até um gatilho aqui. Nossa, agora que tu falou esse negócio... O negócio de mamar me dá uma saudade. Há tempos aqui não rola. Claro, né, mãe? Você tá velha, né? Velha? Que isso? Olha aqui teu respeito comigo, viu? Velha é o saquinho do teu pai, que é musho desde o 27. Ô, Marraia, parou. Só que, porra... Marraia, presta atenção. Agora isso vai valer. Viva, 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 viva! Moleque novo, porra? Um garoto novo? Que moleque novo? Ele é 8 anos mais velho que a Marraia. Tá doido? E devia ser 80, porra. Que a expectativa de vida diminui e a conta bancária aumenta. Porra. Doida. Senhora não tem limite, né? E o teu cartão tem? Mãe! Caramba, brother! Respeita aí o meu... O meu boy! Boy! É que é difícil falar ainda. Respeita o meu boy! Isso aí. Eu quero esquecer sonaira! Imediatamente, entendeu? A gente já deu até a entrada nos proclamas. E a gente vai se casar. Ah! Vai desmaiar! Ah, para! Eu quero procurar um hospital. Minha mãe? Não, para. Uma boa. Não, não, não. Não, não faz isso. Meu Deus do céu! É minha mãe! Não liga não, que isso é normal. Tá se divertindo, querido? Tá que bom, viu? Coxinha, três reais. Latão, cinco. Minha mãe estrava quando ela me fez. Ai, 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 ai. Meu mundo para quando na minha cama desce. Ai, 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 ai. Tiro sua roupa, sei que ela deseja. Hoje a lua tá ceia. Lua tão bela sereia. Hoje a noite incendeia. Hoje a noite incendeia. Ai, 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 ai. Ela incendeia. Ai, 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 ai. Incendeia, 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 incendeia. Bonito, né, Marraia? Bonito, né? Tô aqui admirando. Não, tá tudo bem. Tô fazendo nada aqui, não. Pelo que eu saiba, era pra você cantar no bar. Não cantar a dona do bar, não, essa daí. Performance, isso, Naira. Que isso? Tô vendo. Para com isso, tá? Para de escândalo, querido. Isso daqui é uma coisa família. Tá todo mundo... O que que é? Você não se garante, não? É super emocionário. Isso aqui é arte, minha querida. É arte. É arte, né, Brit? É arte, né, Brit? Eu conheço um monte de artista aí que adora fazer o teste do sofá. Eu? Até... Falou, puritona. Vai me dizer que não vai fazer um teste do sofá. Não, gente. Vai estar o sofá, calma mesmo, e dói. Essa porra! Não, hein? Vai, vai. 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 Querida! Ô, dona Graça! A senhora me respeita, viu, dona Graça? Que eu não te dou essas liberdades, não. Ah, tu não me dá liberdade! Ah, tá! Pera aí, mãe! Calma aí! Ela come na minha casa, ela bebe na minha casa, ela faz amor que furumfa pra cacete! Ah, não te dou liberdade? Não dou, não. Ah, por favor, seriamente! Pera aí, pelo amor de Deus! Ô, Marraia, para! Começa a cantar pra chamar os clientes de volta, gente! Pelo amor de Deus, eu vou ter prejuízo! Ela foi embora! Ô, Suelen, Suelen! O que é isso, Suelen? Suelen, já era, brota! Já foram embora, já! Tô indo embora, vou lá resolver minha parada ali! Não, tu não vai embora, não! Tu não vai embora, não! Tu não tem que ficar atrás da mulher, não! Tem que fazer tuas coisas! Olha aqui, ó! Vou lá pra dentro justamente pra ela poder me deixar fazer minhas coisas, se é que tu me entende! Meu Deus do céu! Essa mulher tomou chá de pepecota! Pelo amor de Deus! Calma, Marraia, eu não quero saber de mulher minha se engraçando com um vagabundo aí, não, viu? Eu quero saber! Eu não quero saber de gritaria aqui dentro, não! E vou falar que a gente é maluca aqui nessa porra! A começar por você, né? Olha aqui, vamos parar com essa ciumeira, boba, hein? Ah, ainda bem que eu nunca tive problema com homem de ciumento! Ah, ainda bem! Até porque no teu caso, se o homem tiver ciúme, o problema é dele, né? Você viu que ela foi? Vamos parar com isso! Pelo amor de Deus, que bobaixa que essa menina! Só por quê? Só porque essa menina é linda? Só porque a Sonara tem uma bunda linda, que não tem uma estria, uma bunda inteira, uns grutos, uma coisa que é bonita, um dente que é branco, um lave que é carnudo, um cabelo que é brilhoso! Pegava? Que qualquer um que passa, se ela passar na rua, qualquer um, não importa se é homem, se é mulher, se é léssico, se é LGBT, SQQ, RTU, ZZ... Vai olhar pra ela, qual o problema? Segura a sua graça! Brigadão, hein? Me gerou uma segurança inacreditável agora! Para de bobeira, filha! Você já tá quase um belo, só falta um detalhe aqui no meio! Sonara, a pergunta que não quer calar! Diga, amiga! É pequeno ou dá pra jogo? Menina, deixa eu te contar, é belo demais! Belo? Quando fala que é belo é porque é minúsculo! É com certeza! Isso é bem feito pra tu aprender a ficar pegando mulher lá na rua, é isso que acontece, tá vendo? Mas é aquela mulher que sobe na minha garupa, cara, que o meu guidão fica entumecido, sacou? Bem feito! Quando a cabeça não pensa, quem paga é a Chewbacca, tá bom? É isso aí! Fala aqui, eu tô casado, mas eu não tô capada, bro! Ah, é, capada você já nasceu, né? Engano seu! Ah, é? Tá crescendo a parada aqui? Qualquer! Deixa eu ver! Vou mostrar! É pelo encravado, pô! Ai, tu respeita meu crustáceo, hein, bro! Ai, crustáceo palhaçada? Ei, eu, hein! Sonara me deixou, né? O quê? Tu vai achar ela de novo! Se perder, eu tocho aquela mulher! Aquela mulher tem uma bunda que eu acho de quilômetro de distância! Aquela mulher devia pagar IPTU por aquela bunda! É difícil ser fiel, pô! Eu sei, não vou negar! Ah, eu sei! Não, sinceramente, eu mesmo! Se eu não tô grávida, eu realmente traio direto, né? Tu jura? O quê? Dia desse mesmo! Tô eu descendo no metrô, né? Ai, um homem se interessou em mim! Mentira! É, eu tava de baby look! Aí foi... Aí tocou poeira da Ivete, né? E eu gosto de dançar essa música com a mão pro alto! Eu fiz assim, né? Quando eu fiz assim, meu mamilo resvalou, né? Marraia! Ele se jogou em cima de mim que a gente rolou! Tá bom! Me poupe, não preciso... Tá bom, graças a Deus, filha, é isso! Sua narra me sufoca! É fogo mesmo! Não pode passar uma mulherzinha de saia do meu lado! Um dia passou um escocês, eu tomei uma pranchadão! Não sei por quê! Sabe o que é isso? Não quer ver de saia? Tu saia perto dela! Tá bom? Esse que é o problema! É isso que eu vou te falar! O pior é se ela estiver sem saia! Esse que é o problema! Tu vai ter que rebolar, meu amor! Pra convencer essa mulher voltar pra tu, tu vai ter que rebolar! Não sou Gretchen pra rebolar? Tô mais pra Tami, né? Tami? Pior que Tami! Agora tu falou de Gretchen, tu me lembrou? Eu competi pra Chacrete, né? Mentira! Por Deus do céu! Eu e Rita Cadillac ficamos pare-pare! Por Deus do quê? Como é que foi isso, bro? Eu vi o abacaxi do Chacrinha! Eu preferia mais quando ele jogava o bacalhau na minha plantéia, né, brother? Segunda, palhaçada! Olha aqui! Porque no fundo, no fundo, eu e a Rita Cadillac a gente se parece muito de perfil! Deve se parecer de perfil, porque de frente... Fala aqui, tu me respeita, viu? Fala aí, Marucas! Fala aí, mano! Fala aí! Fala aí! Tá indo pra praia, vai fazer o quê? Vai vender queijo de coalho ou camarão com salmonella? Primeira cor é que eu acho que eu não tô indo pra paz. Segunda, que eu não vou vender nem camarão nem queijo de coalho. Tá? Eu tiro um dia de folga, vou pegar meu sal na aragem, que eu acho que eu quero tirar essa cor párida de hospital. Agora, de que adianta melhorar a cor se a cara tá em tratamento? Olha aqui, mãe, eu tô usando filtro de sorai, minha querida. Que eu acho que eu tô super ligada nos raiovéu, bem no rombo da camada de ozônio. Ah, que eu não tô de bobeira. Por que que tu não tenta abrir um rombo nessa tua cabeça e colocar alguma coisa que preste? Ai... Ô, Marra, é só. Eu não vou te responder que a cara te quer que tá aí deprimida que tu foi largada. E eu não vou te ofender, tá? Minha querida, ninguém vai estragar meu dia. A cara te quer que hoje eu tô rindo, a tua beira, eu tô plena. Tá plenamente equivocado, né? Tchau. Tchau.